A polícia civil investiga uma ocorrência de tiroteio que deixou o entregador baleado em Teresina. Familiares do entregador prestaram depoimento na manhã, desta quarta-feira, no 10 segundo Distrito Policial. Ao vivo, o repórter Chico Filho tem mais detalhes. Chico, fala mais aí sobre esse ocorrido. Decola daí, por favor. Ok, Beto. Muito boa tarde. Boa tarde pra você que está em casa e está acompanhando o Balanço Geral. Desta quarta-feira, Beto e amigo telespectador, o fato aconteceu no último sábado, dia 28, em uma sorveteria que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, aqui na região leste da capital Teresina. O entregador, identificado como William Gomes Sena, ele chega na sorveteria, como mostram imagens do sistema de segurança das câmeras, logo atrás dele, chega o suspeito, puxa ele pela bag que ele carregava nas costas e já saca a arma e efetua os esparos que atingiram a cabeça e outras regiões do corpo da vítima. Ele foi levado para o hospital em estado grave. A gente conversa agora ao vivo com o delegado Ademar Canabrava, aqui da Sexta Seccional, que vai nos trazer mais informações do que a investigação já apurou, do que pode ter levado, então, a motivação deste atentado contra o entregador William. A informação que algumas pessoas já foram ouvidas aqui na Sexta Seccional e a continuação da investigação prossegue. Dregado, muito boa tarde. A polícia já tem informações do que, de fato, teria motivado este ataque contra William? Na verdade, a mãe dele já prestou depoimento hoje e já nos ajudou muito com o depoimento da mãe. E ela se declinou ao nome de duas pessoas que, supostamente, tinham conhecimento que ele já havia sendo ameaçado por uma pessoa que ela não conhece. Essas duas pessoas já foram notificadas a comparecer à delegacia amanhã. E eu acredito que o depoimento dessas duas pessoas, que têm o conhecimento do fato, vai nos ajudar a esclarecer. E, com a saída dele do HUT, que eu acredito que vai ser liberado em breve, vai nos ajudar a resolver essa questão do disparo. Acreditamos que foi um crime premeditado, não foi assalto, foi um crime premeditado. Mas, com certeza, nós iremos esclarecer e representar também pela visão preventiva desse indivíduo. Pregado, a informação que há uma possibilidade da motivação deste crime, a tentativa de morte contra William, possa estar ligada com um eventual crime passional. Ele estaria, nos últimos dias, vivendo um relacionamento conturbado ou algo do tipo e poderia estar recebendo ameaças nos últimos dias antes deste atentado. Essas informações são confirmadas pela investigação? Não, ainda esses detalhes não, mas, supostamente, provavelmente, venha a ser ocorrido. E nós também precisamos da quebra de sigilo do telefone dessas duas pessoas, que realmente receberam mensagem dele, para que a gente possa esclarecer com toda riqueza de detalhes junto ao inquérito. Como a gente pode observar, aqui nesse momento agora, nas imagens lá da sorveteria, ele chega logo atrás, chega a pessoa que efetuou disparos, e a pessoa usa um capacete cobrindo o rosto. A polícia já tem identificação do autor? Olha, isso aí é uma investigação que nós estamos trabalhando, mas só quero adiantar o seguinte, que, com certeza, esse atirador será preto. Está certo, muito obrigado, delegado Ademar Canabrava, aqui da sexta seccional da delegacia, que fica na região leste da capital Terezina, e que investiga este caso que foi ocorrido na tarde do último sábado, em uma sorveteria aqui na região leste da capital Terezina. O delegado, juntamente com toda a equipe de investigação, continua, obviamente, trabalhando na apuração de provas, de fatos, de pistas, para que possa chegar, então, a autoria de fato, assim a gente vai trazer a divulgação da autoria e a real motivação. O que teria acontecido, de fato, para que o Willian tivesse sido surpreendido, a gente pode observar nas imagens, que mostram de forma bem clara, de forma, é claro, o covarde, que ele foi puxado por trás, e a pessoa, logo, que atingiram a cabeça e outras regiões do corpo da vítima. Bento, amigo telespectador, mais informações sobre este e outros assuntos, você pode acessar o portal de notícias, a10mais.com, e, é claro, também acompanhar a programação jornalística aqui da TV Antena 10. Voltamos aos estudos do Balanço Geral.